Lembre-se sempre, tu não está só. Por mais que muitas vezes tu se sinta assim, tu não o está. Há uma gama de trabalhadores à sua volta. Amigos fiéis verdadeiros que se comprometeram contigo quando tu estava desse lado, para que tua jornada fosse de vitórias. Não se esconda, pois só fica só aquele que se esconde, aquele que não quer ajuda. Pois Deus nosso Pai afirmou que estaria e está conosco e nos permite diariamente ter essa grata oportunidade da vida. Tenha certeza, tu a tudo pode, a tudo consegue. Basta apenas valorizar.